O corpo de Lúbia Freitas, de 28 anos, foi enterrado em Minas Gerais, onde mora a família. A dona de casa morreu após ser atingida na cabeça por um tiro dado pelo marido, que não aceitava o fim do casamento. William de Sá é funcionário da Fundação Casa de Marília. Lúbia chegou a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher um dia antes do crime para fazer um registro de agressão contra o marido. Mas ela não teria mencionado à polícia a ameaça com arma que, segundo o irmão, ela teria recebido na noite anterior. A justiça decretou a prisão de William na sexta-feira passada. Ele é considerado foragido. O advogado e os pais dele prestaram depoimento, mas, segundo a delegada que cuida do caso, os familiares não querem informar o paradeiro de William. A assessoria de imprensa da Fundação Casa informou em nota que o servidor sempre teve boa conduta e lamentou o ocorrido. Informou ainda que, durante o mês de fevereiro, William trabalhou normalmente. Já no mês de janeiro, ele apresentou atestado de afastamento médico por 13 dias.